Fala, galerinha! Beleza? Professor William Mantegão na área, novamente aqui com vocês, com atualidades. E aí, como é que tá a preparação pra essa prova? Prova chegando, preparação de reta final aí, ó, bombando. Vamos junto nessa. Esse ano vai ser o seu primeiro e último Enem, eu tenho certeza disso. Hoje eu tô trazendo um novo tema, que na verdade não tem nada de novo, né? Lembra que os temas escolhidos pelo Banco Nacional de Itens lá no Enem não são temas que aconteceram esse ano, não são temas que aconteceram no final do ano passado. Trabalha-se aí com a janela de dois anos, aproximadamente, porque esses temas precisam passar por uma calibragem, essas questões precisam passar de uma calibragem. E esse tema que eu vou trazer pra vocês, é um tema muito legal, um tema muito importante, que é a pandemia da Covid-19, né? A pandemia da Covid-19, ela acontece ali no ano de 2020, tá? E trouxe vários problemas, várias questões, e o foco da nossa aula aqui, nós vamos dividir ele nesses focos. Vamos lá. O que é o coronavírus? Como ele se espalhou? O papel da ciência na criação das vacinas, o efeito que a pandemia trouxe para o Brasil e o mundo. Bom, quando nós falamos o que é o coronavírus, vocês vão perceber que esse assunto, ele vai passar um pouco pela biologia, então ele pode cair lá nas ciências da natureza no segundo dia de prova. Mas nós também podemos trazer aqui o papel da ciência na criação das vacinas. Esse assunto, ele pode aparecer tanto lá na ciência da natureza, com a biologia, né? Mas também pode aparecer aqui nas ciências humanas. Por quê? Porque houve um movimento anti-vacina, porque houve muita desinformação com relação à vacina. Então pode-se pegar um tema de natureza e trazer aqui para ciências humanas. E, por último, os efeitos que a pandemia trouxe para o Brasil e para o mundo. Nós podemos falar um pouco dos efeitos econômicos, sociais, culturais, né? E isso que nós vamos abordar na nossa aula. Para começar, vamos retomar um pouquinho o que era o coronavírus, o que foi o coronavírus? A COVID é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que pertence à família dos coronavírus. Esse vírus já é existente, mas o SARS-CoV-2 é um tipo novo, que começou a infectar seres humanos em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Acredita-se que o vírus tenha sido transmitido de animais para humanos, em um processo chamado transmissão zoonótica. Bom, para a gente começar essa conversa, é importante a gente entender, olha, o coronavírus ele é uma mutação, ele foi um vírus que veio aqui, sai da China e vem para cá. E a gente pode trazer um pouco dentro da geografia que essa foi uma pandemia da globalização. A evolução dos meios de transporte de comunicação favoreceu, né? Os meios de transporte favorecem o fluxo de pessoas e os meios de comunicação favorecem os fluxos de informações. Então, os fluxos de pessoas, transmissão do vírus. Fluxo de informação, transmissão do que estava acontecendo. Então, nós tínhamos, às vezes, informações truncadas ali, informação que não era tão fidedigna, uma ideia que poderia ser e outra. Então, surgiram muitas fake news, surgiram muitas desinformações e foi um momento muito conturbado e eu sei que você se lembra disso. Uma coisinha que a gente pode relembrar também é isso aqui, ó. Medidas de contenção, distanciamento social, reduzir o contato físico entre as pessoas para impedir o contágio, uso de máscara, bloquear goticos respiratórios que podem conter o vírus, higiene das mãos, lavar frequentemente e o uso de álcool em gel para eliminar os vírus de superfície, quarentena e lockdown, medidas extremas para conter surtos em regiões de alta transmissão. Olha só que interessante. Dessas medidas, algumas delas mexeram com o nosso comportamento cultural, né? Com a nossa sociedade como um todo, como uso de máscara, né? Percebemos que tínhamos uma dificuldade muito grande com a questão da higiene, o distanciamento social mexeu muito com as nossas questões emocionais também e o lockdown gerou um problema econômico muito grande porque a economia parou. Então, aqui nós podemos perceber que a ciência da natureza, né? A gente tá falando de um vírus, tá falando de uma transmissão que pode cair lá na ciência da natureza, mas nós também estamos fazendo uma relação com as humanidades, com as ciências humanas aqui, com a geografia, com a história que pode pegar outros momentos de pandemia na história, com a sociologia que pode cair na sua prova aí e também, a gente sempre frisa isso aqui, também na redação. Bom, vamos lá, caminhando. Impactos na saúde, sobrecarga do sistema de saúde e alta mortalidade. Acredito que todos vocês devam se lembrar do período da pandemia que os hospitais ficaram sobrecarregados. Isso demonstrou uma fragilidade do nosso sistema de saúde, né? E não só do nosso enquanto Brasil, mas do mundo, para atender a demanda em larga escala. Então, foram feitas tarefas, forças tarefas de hospitais de campanha, né? De leitos sendo criados, a toque de caixa aí, né? De forma muito rápida, para atender essa população e a alta mortalidade que foi o que chamou mais atenção. Então, acredito eu, né? Que foi algo que nós só víamos e só esperávamos ver nos livros. Então, naquele momento, nós percebemos a dificuldade que nós teríamos de atender a todo mundo. No caso do Brasil, nós temos um sistema único de saúde, nós temos saúde pública. Então, isso ainda amenizou para a população mais carente o acesso, mas aquela galera que não tinha a possibilidade de bancar alguns remédios ou alguns tratamentos e que precisou de tratamento particular, ficou ali exposta a essa vulnerabilidade econômica do momento. Então, plano de saúde não tinha como cobrir e quem não tinha plano de saúde tinha menos condições ainda e as taxas de mortalidade lá em cima. Uma coisa interessante é que existia um gráfico que mostrava, né? Um tipo, uma contagem com relação às mortes diárias, que a gente ia acompanhando e percebíamos as ondas, né? Então, as ondas, nós estamos na primeira onda, nós estamos na segunda onda e isso foi sendo monitorado. Até que surgiu a vacina. A vacina, ela mostra a sua comprovação a partir do momento que ela é inserida e as taxas de mortalidade começam a cair de acordo com as faixas na qual ela foi aplicada. Uma outra questão interessante foram os impactos econômicos, desemprego, crise econômica e desigualdade social. A desigualdade social é algo que a gente já começou a falar aqui, né? Ficou evidente quem tinha acesso a remédios, quem poderia ter acesso a plano de saúde, mas também ficou muito clara porque existiam pessoas que iam ter facilidade de sobrevivência, existia uma organização financeira e tinha uma galera que estava ali com vulnerabilidade. Então a desigualdade social, ela ampliou quem tinha acesso, quem não tinha, as pessoas ficando sem emprego, as pessoas do trabalho informal ficando sem a possibilidade de trabalhar, passando necessidade, né? E tendo que se arriscar para conseguir algum sustento e nós também tivemos a questão do desemprego e a crise econômica. Quando nós observamos o desemprego é porque muitas empresas não conseguiram sobreviver ao período da pandemia. Muitas empresas não conseguiram bancar. E até isso é interessante porque a partir da pandemia modelos de negócio foram repensados, muito se avançou no online, as vendas online, né? E muitas empresas, lojas físicas foram fechando, isso trouxe um impacto muito grande. E a crise econômica que abalou mundialmente as exportações, as importações, a produção. O estado de Goiás, por ser um estado agropecuarista, ele sofre menos nesse setor, mas o setor de prestação de serviço e o setor de comércio sofreu muito. Bom, os impactos sociais, né? A educação e a saúde mental. Quando nós pensamos na educação, criou-se um abismo entre a educação, a educação presencial e a educação online, né? Então, tinha um pessoal que tinha acesso à educação presencial e tinha uma galera que tinha acesso à educação online, que era muito pequena. Nesse momento, inverte, só que algumas pessoas vão ter acesso a esses sistemas online. Por quê? Para ter acesso a esses sistemas online, e aí eu falo do abismo, eu precisava ter acesso a computador, a internet com qualidade, eu precisava ter acesso a um celular, às vezes, e muitas pessoas não tinham. Esse programa que vocês estão tendo aqui, né? Que é o Goiás Bem no Enem, vocês estão vendo por uma transmissão, hoje nós temos toda uma estrutura que o Estado tem, que é o Goiás Tech, isso foi reforçado na pandemia. Por quê? Porque percebeu-se a necessidade, mas também percebeu-se a vulnerabilidade. Então, o Estado começa a investir nesses programas, mas também em internet, em Chromebooks, televisores. Para quê? Para que o aluno também tivesse acesso. Porque muitos alunos ficaram sem aula. Outras questões interessantes foram o uso de plataformas. Nós percebemos a necessidade de avançar um pouco mais nesse sentido. Mas a questão da saúde mental, pessoal, isso eu acredito que foi o maior impacto social que nós tivemos. Nós ficamos longe de pessoas queridas e talvez não conseguimos nem vê-las mais, porque algumas dessas pessoas que nós ficamos fora, ficamos longe, desconectadas, elas vieram a falecer, infelizmente. E aí os velórios eram limitados, fechados, né? E foi um momento de muita dor para muita gente e nós precisamos lembrar desse momento com muito carinho, com muito cuidado, porque essas pessoas que se foram, né? Sofreram, sofreram com falta de ar, sofreram por falta de atendimento médico, mas nós, né? Também precisamos entender que foi o momento que nós passamos e aprendemos com ele também. Então essa questão da saúde mental hoje é algo muito discutido, a questão da empatia ficou muito mais forte e acredito que nós avançamos nesse sentido devido a esse momento pandêmico. Uma outra questão interessante é a gente pensar. A pandemia nos ensinou a importância da ciência, da solidariedade e da responsabilidade coletiva. A cooperação entre os países e o investimento em saúde pública foram fundamentais para enfrentar essa crise. Quando nós falamos da ciência, é importante a gente acreditar que a ciência, ela tem uma neutralidade, ela busca uma neutralidade política. Por alguns momentos, no período da pandemia, tentaram trazer a política com a ciência. E a ciência, ela não tem esse compromisso. A ciência, ela tem um compromisso da pesquisa, a ciência, ela tem um compromisso do teste, a ciência, ela tem um compromisso, no caso aqui, que era salvar vidas, independentemente da plataforma política. E uma coisa muito interessante é que a solidariedade ficou mais forte. Nós percebemos a necessidade da ajuda e da responsabilidade coletiva. não apenas entre os países, né, como a gente trouxe, mas também nós enquanto sociedade, para que pudéssemos juntos contribuir para o avanço e para um mundo melhor. Eu acho muito interessante a gente retomar esses assuntos, buscar esses assuntos, buscar esse período da pandemia, perceber como que a ciência contribuiu, quais foram os impactos da vacina, quais foram os impactos das pesquisas, como que nós vivemos naquele momento e, sobretudo, o que nós podemos aprender com esse período, porque na dor a gente aprende muito. Muito obrigado, pessoal. Espero que esse tema possa te ajudar a refletir em assuntos de geografia, história, sociologia e muita biologia. Valeu, galera! Forte abraço! Forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri